Gente, antes de encerrar uma passada aqui pelo nosso site, uma última passada com uma informação A morte aos 88 anos de Francisco Dornelles, que foi senador pelo Rio de Janeiro e ministro de Sarney e FHC Morreu hoje, aos 88 anos, ele que foi senador, ministro, vice-governador do Rio Chegou a assumir o governo do Rio em algumas oportunidades, interinamente Estava internado no hospital Procardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro A informação foi confirmada pelo secretário de saúde do estado do Rio, doutor Luizinho Dornelles foi personagem central dos últimos dias do regime militar e dos primeiros da redemocratização do país E aí, a folha atrás dessa reportagem, você encontra no nosso site, sobre aí os detalhes da trajetória política Dele, que é sobrinho de Tancredo Neves, né, ou era, né, o Francisco Dornelles, portanto Tio de Ernesto Dornelles, que foi governador do Rio Grande do Sul, senador e ministro Primo de Aécio Neves, foi deputado federal pelo PSDB, governador aí de Minas Gerais E todos esses detalhes você encontra no nosso site E aí E aí Obrigado.